Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Já queria contar pra vocês há muito tempo, mas a gente tava nesse processo pra organizar as coisas, vocês vão entender melhor. Então, esse vídeo vai ser muito especial. Eu vou contar a notícia que eu tô guardando pra vocês no Instagram. Muitas pessoas já imaginam, porque eu já dei alguns spoilers, mas aqui eu vou explicar tudo certinho pra vocês. A notícia é que nós vamos mudar para São Paulo. Na verdade, já estou gravando esse vídeo de São Paulo, mas não é do nosso AP. Já vou explicar tudo pra vocês, vocês vão acompanhar também os vídeos depois. Nesse vídeo, nesse vlog ainda, eu vou deixar tudo certinho, passo a passo, como aconteceu. Mas resolvemos mudar pra São Paulo. Pra quem não sabe, meu marido já trabalha comigo, nosso Instagram, nossa empresa. Então, a gente tem essa facilidade pra conseguir se locomover. A gente morava em Salvador e resolvemos mudar pra São Paulo. Em questão de oportunidade mesmo de trabalho. Aqui é muito mais fácil as coisas acontecerem. Tudo é aqui, gente. Tudo aqui em São Paulo é impressionante. É evento, a sede das empresas que a gente trabalha, como sei lá, Achuelo, Renner, enfim. Ou se não é aqui, é no Rio de Janeiro, que também é bem próximo. Então, a gente já estava muito, assim, distante em Salvador. E acabava perdendo muitas oportunidades com relação às marcas. Muita coisa legal, inclusive. Então, assim, vocês terem noção. Eu cheguei agora em São Paulo e a semana tá lotada, aliás, de compromisso. Então, realmente, tava fazendo falta isso. Fora que estamos na época de inverno. Então, muitas meninas, inclusive, a grande maioria do meu Instagram é de São Paulo. Então, pede look de inverno. Pede dica de look novo pra poder montar, pra usar no dia a dia, sabe? Que eu sempre posto looks do dia. Eu não ia conseguir, por exemplo, montar um look de inverno em Salvador pra vocês se inspirarem, pra vocês verem realmente um look real, que não só no Provador. Então, assim, tudo isso fez a gente pensar um pouquinho. Foi uma mistura. E a oportunidade também que surgiu. Então, realmente, a gente já queria muito. E aí, tudo deu certo pra acontecer, sabe? O nosso aluguel também já tinha terminado lá em Salvador. Então, a gente ficou um período aí, mas se organizando pra poder conseguir, realmente conseguir a mudança, fazer essa mudança. Eu vim pra São Paulo há pouco tempo. Provavelmente o pessoal do Instagram acompanhou a viagem aqui em São Paulo. Foi a viagem a trabalho, mas também foi uma viagem pra gente fechar as coisas aqui. Então, já temos o nosso apartamento. Ele já tá alugado. E não estamos nele, porque a gente teve que mandar a mudança de Salvador pra cá, pra São Paulo. E essa mudança, gente, depende da empresa, né? Mas o prazo que eles deram pra gente foi de 15 dias. De até 15 dias pra trazer as nossas coisas. Então, tipo assim, a gente não quis vender e comprar aqui, porque a nossa TV tava novinha, a nossa geladeira tava novinha, a nossa cama. Então, a gente não compensava. Compensava mais pagar, realmente, o transporte do que comprar novas coisas. A gente ia acabar perdendo dinheiro. Então, a gente resolveu mandar pra cá. E aí, quando a gente mandou pra cá, tem esse período pra poder chegar. Porque vem de caminhão, eles esperam juntar a mercadoria. Provavelmente não é só a nossa mudança que vai vir aqui pra São Paulo, entendeu? Então, a gente tinha que esperar esse período. Nosso carro também, que já é com a outra empresa, que é a Cegonha, também demora uns 8 dias pra chegar. Então, assim, a gente tava nesse período pra se organizar. Ai, por que a gente não ficou em Salvador enquanto as coisas não chegavam? Um, porque a gente tem que esperar chegar. A gente tem que receber as coisas. Tem que estar aqui. E eles não falam assim, ah, vai chegar tal dia. Não, eles falam prazo máximo e tal, entendeu? Então, no dia que eles falarem, ó, tá chegando, vocês podem receber, a gente tem que estar aqui. Seria complicado comprar a passagem em cima da hora, entendeu? Então, a gente preferiu vir logo. E também porque já tem muitos trabalhos, graças a Deus, aqui em São Paulo. A gente preferiu alugar o Airbnb pelo booking, né? Então, a gente tá aqui num lugar bem bonitinho, inclusive, vocês podem ver o cenário, é bem legal. E a gente vai ficar por uma semana. E aí, caso precisa, a gente renova por mais uma. Porque o pessoal da mudança falou que eles falam 15 dias por segurança, mas normalmente chega antes. Então, a gente tá contando com isso. Se não, a gente renova mais uns diazinhos e tudo tranquilo. Então, tô muito feliz com essa nova fase. A menina já veio com a gente dessa vez, que é a minha cachorrinha. Ela veio com a gente de avião. Eu filmei tudo pra vocês. Eu vou deixar passando agora, aqui, depois dessa introdução, de conversar um pouquinho melhor com vocês sobre isso. A gente tá muito feliz. A gente já ama essa cidade. Podem ver que eu tô sempre aqui. Então, a gente já queria. A gente adora o clima, adora as pessoas. Muita coisa pra fazer. Então, vai ser bem legal. A nova fase. Estamos muito animadas. Muito animadas pra poder contar isso pra vocês. Vamos compartilhar também. Então, vai ter diário de decoração. Quero também fazer um vídeo com vocês comigo, arrumando o meu closet. O apartamento é lindo. Vocês vão ver. Eu vou fazer um tour dele. Ele tá cru, tá? Mas eu vou fazer um tour dele pra vocês verem antes e depois com a decoração, como muda. Porque o dono, por exemplo, ele fez a decoração no apartamento. O apartamento ficou perfeito. A coisa mais linda do mundo. Aí, quando tira as coisas, você, tipo, fica estranha, né? Então, decoração faz toda a diferença. Eu tô muito animada. A minha parte do Pinterest está lotada de inspiração. Quero um apartamento bem Pinterest mesmo pra gente poder fazer de cenário. Como eu trabalho com isso, eu preciso. Então, eu vou investir nisso, assim, em bons móveis, um cenário bacana, decoração legal. Então, vocês vão acompanhar essa tour toda pretendo filmar tudo aí. Eu e a gente na luta, nas lojas, procurando as coisas que eu quero pra ficar com a nossa cara. Graças a Deus. Ele tem um gosto parecido. Ele concorda com o meu pensamento com relação à decoração do apartamento. Vocês vão entender melhor. Mas é isso. Então, eu vou deixar pra vocês acompanharem. Eu filmei toda a mudança. Eles pegando as caixas lá em Salvador. O dia que a gente veio pra cá. Mostrei como ficou o apartamento lá em Salvador vazia. O apartamento era bem pequenininho. Eu mostrei pra vocês também no vídeo. Então, eu vou deixar passando tudo aqui. E é isso. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham também gostado da notícia, de acompanhar aí como vai ser. E vai ter muita novidade agora aqui no YouTube. Lá no Instagram também. Vou trazer muito provador legal. E é isso. Então, acompanha aí agora toda a nossa tour até chegar aqui. E também o tour do apartamento. Então, vai ter o tour do nosso AP novo aqui nesse vídeo. Então, fica até o final pra vocês não perderem. Deixa o like, se inscreve no canal. E bora pro vídeo. A gente já tá aqui, gente. Dá oi, amor. Peraí, deixa eu pegar minha pituca. Vem, pituca. Já estamos em São Paulo. Dá oi. Dá oi, pituca. Dá oi, pessoa. Ó, ela me morda. Não vale um real essa cachorra. Gente, ela foi tão mocinha no avião. Vocês não estão entendendo. Sério, ela foi muito boazinha. Ela não chorou. Ela não latiu. Não foi, mãe. E é isso. Vai pro vídeo. Já estamos descasados. Sem casa. Sem coisas dentro da casa. Só no sofá. Então, gente, como eu falei, já embalou tudo. Dá oi pro vlog. Oi, vlog. Hoje é... Que dia, amor? Sexta-feira. Sexta-feira. A gente viaja segunda e vamos ficar até segunda aqui no apartamento sem nada. Tcharam! Simplesmente nós vamos ver de iFood e dormir no sofá. Porque o sofá é do apartamento. Esse sofá ele é retrátil, tá? Então, tipo, ele fica bem grandão. Deixamos um cobertor, uma toalha pra gente sobreviver. O pessoal da mudança tá levando tudo. E aí, depois, eu vou dando update pra vocês. Update de como está o apartamento. Agora é nosso último dia aqui. A gente já viaja de madrugada. inclusive, essa princesinha vai com a gente. Então, vou contar pra vocês também no que foi que deu, Nina, no avião. O sofá daqui do apartamento. Então, a gente tá dormindo nele. A mãe de mãe, a gente vai colocar isso aqui e tudo, deixar na portaria pra minha avó pegar. As camas, Nina, que estão mais velhinhas, a gente vai descartar. Aqui na cozinha só tem as coisas que a gente vai comer, a gente vai jogar fora. Mas é só isso. Deixa eu até pegar esse negócio aqui e colocar aqui no fundo. Mas assim, gente, ficou praticamente nada de coisa aqui. O banheiro também não tem nada. Aqui no quarto a gente separou. Aqui estão as nossas malas que a gente vai levar pro aeroporto. A bagzinha de Nina que é de transporte. E aqui são as nossas roupas que a gente vai usar. A bolsa que eu vou usar no aeroporto. A TV ainda vão pegar pra gente aqui no AP, mas a gente não vai ficar com ela. E é isso. Tudo vazio. E aqui os quadros também que vou deixar na portaria pra minha avó pegar. Mas é isso. Tchau, AP. Agora é uma nova fase e vou mostrando tudo pra vocês. Ela pegou uma maluca aqui dentro da caixinha. Estamos aqui pra tomar café da manhã porque a gente não comeu. Tem que chegar bem cedo já que a gente tá viajando com a Nina. Ela tá aqui e a gente abriu um pouquinho pra ela não ficar tanto tempo presa na caixinha de transporte. Nina. Oi, chegamos em São Paulo. então já chegamos em São Paulo mas a gente não tá indo pro nosso apartamento porque ele tá passando por algumas reformas e também estamos sem os nossos móveis já que eu mostrei pra vocês que a mudança levou de Salvador aqui pra São Paulo e demora uns dias pra poder chegar. Então como eu já tinha alguns compromissos aqui a gente preferiu ficar pelo booking né, pegar um apartamento enquanto nossas coisas não chegam e o nosso AP também não fica pronto. Então estamos aqui eu vou mostrar pra vocês porque a gente gostou bastante eu vou deixar de indicação deixa eu falar uma coisa também pra vocês que vai ter tour pelo apartamento nesse vídeo, tá? Então vocês vão adorar eu vou mostrar antes de tudo antes da gente mexer nele todo vocês vão ver ele cru porque a gente vai mexer em muita coisa no AP então vocês vão conseguir ver aí eu vou fazer outro vídeo provavelmente diário da reforma reforma não porque não é reforma é decoração, sabe? Então mas a decoração muda a cara completamente do ambiente né então vou fazer um diário de decoração indo nas lojas enfim vai ser bem legal comenta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo se vocês querem ver realmente toda essa tour nossa aqui em São Paulo então eu vou mostrar pra vocês o AP que a gente pegou que a gente alugou vamos ficar uma semaninha aqui que a gente acredita que seja o tempo de chegar nos nossos móveis e do AP ficar pronto então assim chegando aqui a porta já colocamos nossas malas Nina tá aqui gente ela se comportou tão bem no voo ela me surpreendeu sério minha pituca muito fofa dá oi pro vlog dá oi pro pessoal Nina Nina aí a gente entra aqui tem a mesa agora só a cozinha que é assim muito compacta é uma mini geladeira com armário o armário tem o que Deus? tem sanduicheira esse é muito bom tem cafeteira o fogão aquele mini fogão de indução tem acho que é leiteira aqui micro-ondas e aí vem os pratos assim a gente vai ficar mais na rua o fato é mais tomar café da manhã comer talvez alguma coisa à noite tem micro-ondas graças a Deus porque não tem forno né então é só fogão aí aqui a Irã o sofá que ele já está sentado inclusive é uma delícia esse sofá eu adorei a decoração dele é muito fofa tem essa mesinha com abajur tem a varanda a coisa mais linda gente essa varanda tá bem friozinho lá fora eu não vario por causa da genina eu tenho medo que ela saia mas dá pra abrir tudo direitinho aqui tem uma varandinha super gostosa aí aqui a TV e aí você consegue virar pra o quarto tá vendo ou pra sala aí tem essa estante já bagunçamos tudo aqui olha que a gente acabou de chegar aqui tem armário gostei também porque a gente vai ficar uma semana tem ferro aí tem um armáriozinho com a bicha pendura bastante coisa graças a Deus o banheiro olha que gracinha tem secador toalha e o box muito bonitinho Nina passa Nina já está querendo vir pro banheiro só que assim bem pequituxo e aqui é o quarto nossa adorei o quarto bem bonito então o quarto com ar-condicionado e como eu falei pra vocês só virar aqui também tem lugar pra guardar coisa então bastante espaço e a cama é boa e é isso animada Nina pra São Paulo deixa eu mostrar pra vocês o apartamento aqui é a porta tem aquela maçaneta já digital aí já é a sala a gente vai botar um rack a televisão aqui aqui vai ficar o sofá aqui tem a varanda a vista é bem bonita aqui gente a noite fica a coisa mais linda já deixa esse móvelzinho aqui na varanda com as plantinhas eu massa todas as plantinhas mas vai dar tudo certo aí aqui vai tirar isso aqui aqui vai ficar a mesa de jantar e um aparador já tem o espelho tá lindo aí vem a cozinha a cozinha a gente vai envelopar aqui né os armários pra ficar com a carinha mais de novo mas assim o resto a gente já adorou e vamos trocar o forno também aqui vai ficar a nossa geladeira tem mais armário aqui tem lugar pra botar vinho aqui também tem mais armário eu gostei dessa parede cinza que eu quero minha sala nessa paleta cinza bege tudo assim aqui a área de serviço vai ficar a máquina de lavar aqui varal tem bastante lugar tem armário aqui também tem armário aqui também então assim dá pra ficar tudo aqui é onde fica o gás né aí saindo daqui vamos para o quarto que vai ser o quarto das gravações vai tirar essas prateleiras daqui porque eu quero colocar espelho quero deixar ele bem amplo aqui vai um sofá cama que vai ser cenário de gravação e também vai servir pra quando as visitas vierem então quero fazer tipo aqui nesse quarto ele é pequeno mas assim vai dar pra fazer tipo três cenários eu quero sabe que se eu virar pra cá seja um se eu virar pra cá seja outro e se eu virar pra cá é outro e aqui tem o armário que vai ser o armário de irã porque eu vou mostrar qual é o meu aí aqui o banheiro o espelho de irã também social mas é o dele os espelhos também vão trocar então com essa manchinha aqui vocês vão ver tudo depois como é que vai ser esse tour aí aqui já vai ser o nosso quarto tem persiana tem ar-condicionado com aquecedor aqui vai ficar a cama aí esse aqui é o meu banheiro a gente vai trocar também o espelho mas só o espelho o resto tá tudo bonitinho só essa pia que tá um pouquinho mas não tem problema e aqui vem a parte do chuveiro também que tem nicho tá bem bonito mas tá tudo bem bonitinho é só o espelho mesmo que a gente vai trocar aí aqui tem um espelhão que vai ser o espelho aí pra tirar foto de look do dia filmar pro vlog enfim maravilhoso e aí tem uma porta essa porta fecha ah ela fecha então assim já esconde a bagunça a porta fecha que máximo saiam e aí vem o closet aqui que vai ficar as minhas coisas e eu vou filmar pra vocês arrumando tudo gente finalmente eu vou ter espaço gente sério isso aqui é pra sapato isso aqui tem um monte de nicho lá em cima também vou até até um banquinho pra eu conseguir rodar as coisas aqui tem bastante espaço pra pendurar também tem a parte de baixo daqui do do closet tem em cima tem aqui também olha isso graças a Deus isso eu vou ter espaço não sei dizer que é isso eu vou ter espaço tem muita gaveta muita muita gaveta aqui eu vou fazer a penteadeira então aqui vai ficar a minha penteadeira quero botar um banquinho aqui que é o mesmo banquinho que eu quero usar pra subir pra pegar as coisas um banquinho bem bonitinho tô pensando em botar um tapete redondo aqui pra ficar de cenário também né que o fundo vai ter bastante roupa e tal então eu quero ficar bem bonitinho e aqui vai dar super pra guardar a maquiagem quero deixar aqui maquiagem acessórios na primeira gaveta que eu tenho muito acessório eu vou poder comprar aquelas divisórias da Shein e organizar tudo gente é sério qualidade de vida eu precisava disso aqui é mais lugar pra sapato aqui é mais lugar pra sapato provavelmente aqui eu vou fazer de sapateira bem provável porque eu tenho muito sapato aí eu vou conseguir deixar tudo aqui já que tem bastante gaveta tem bastante espaço pra pendurar roupa eu acho que dá pra fazer aqui tudo de sapato e é isso esse é o nosso novo AP depois vocês vão acompanhar é a gente decorando arrumando tudo vou gravar também arrumando closet mas é isso deixa o like se inscreve aqui no canal e bora acompanhar comigo com a gente nessa nova fase e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri